Rapaziada, eu quero começar esse vídeo enviando algumas skins que eu estou devendo já faz um tempo, e são muitas. Começar pela M4-1S Hot Hot, cadê ela? Aqui ó, arma esportiva. Essa M4-1S é cara, é bem carinha. Para quem não manja de skins eu vou mostrar. Olha a mais barata, 995. O Skull utilizou o cupom DOG e vai ganhar uma Flip Gama Doppler, flipzinha para ele. O Astronauta se deu bem também, utilizou o cupom DOG e vai levar uma Butterfly Aquecimento de Aço. Não é um Butterfly Aquecimento de Aço comum não, tem um azul da hora, tem um azul da hora. Realizar a proposta. Todas essas pessoas utilizaram o cupom DOG no CSGO.net e hoje eu vou fazer história, eu vou fazer uma parada que ninguém nunca fez, mano. O maior sorteio da história para usuários do cupom. Confia, confia aqui, mano. Eu falei que março não estaria de brincadeira e é isso, não tomamos não. Confia, 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 confia. Fala, guys. Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cartagena 17. Hoje é dia 12 e eu ainda não escolhi a skin do sorteio mensal. Como assim sorteio mensal? Bem, vocês estão ligados? CSGO.net, o site para você abrir caixas e ganhar skins. É parceiro do canal e tem o meu cupom, que é o cupom DOG, que dá 40% de bônus. Não é mais 50, 40, diminuiu, mas é que 50 era uma promoção, tá ligado? Que durou bastante tempo, voltou para 40, mas um dia talvez eu trago novidades. É, fica ligado. Enfim, eu sempre faço um sorteio mensal de uma skin muito top. Mês passado foi Butterfly Tiger Tooth de 7 mil, 7 mil reais, isso mesmo. Era uma Butterfly Tiger Tooth StatTrek 0.00. Aí mês retrasado era uma talon e eu prometi uma skin mais da hora hoje. Eu prometi que a cada mês o sorteio iria upar. Então, só lembrando, clique no saldo, utilize o cupom DOG, cupom que dá 40% de bônus. Você depositou 100 reais por cartão de crédito, skins, boleto, tanto faz. 100 conto, você vai ganhar 140. 200 conto, 280. 500 conto, aí você ganha 700. Então, mano, não perca tempo, utilize o cupom DOG e vamos definir aqui o sorteio mensal que eu estou atrasado. Já deixa eu mostrar um bagulho para vocês. Olha o que eu tenho. Uma Alpensimov e uma Cavulcan. De graça, é de graça. Mas daqui é para quem não tem condição de depositar. Todo mundo vai poder participar do sorteio dessas duas que eu já separei e é muito fácil. Assista até o final, que no final do vídeo eu falo o que você tem que fazer para participar do sorteio da Vulcan e da Azimov. É um kitzão, ambos, para uma pessoa só. Imagina, do nada, não sei nem o que era assim. Uma Azimov e uma Cavulcan. Ixi, está tirando. Que demais! Vamos lá, guys. O site está meio que em manutenção. Está funcionando tudo direitinho. Mas está em manutenção, dá para mostrar que muitas caixas estão indisponíveis. E por isso também que está 40% de bônus. Eu vou abrir aqui uma caixinha de faca, 180 dólares, porque, mano, já não está com muita caixa disponível. Então, eu gosto dela. Ah, eu vou abrir ela mesmo. Eu gosto muito da caixa. Eu gosto demais, demais, demais da conta. A Talon é... Não sei se... Eu acho que é boa. Eu acho que é safe. Safe, safe, safe. 150 dólares, ela é safe. Aquela regra básica. Lucrou, não vende. Não brinca. E dando dicas... E time que está ganhando não se mexe. Então, bora abrir outra. O que será que vem agora? Pô, uma boizinha Doppler. Outra Talon? É, Talon Day aqui, pai. 210, Talon Day. Se eu abrir de novo e vier outra Talon, aí eu vou falar que eu estou muito sortudo. É, tem que ter. Não dá para faltar, né? Não dá. Não tem como. Tem que ter a Gut Safari Match. Não é preciso. Sempre ela, sempre ela. Vamos lá. Excel Season 13? É 13 ali? Quero esse 13 da Calc. Vamos ver o que tem de interessante aqui na caixa. A Navadir é a Marble Feita, seria interessante, mas é 0,011%. Vamos abrir 10? Não. Uma só, vai. Se der Profit, eu abro 10. Mas tem que dar Profit. Ai. Vai. Não tem problema, não. Mais uma. Não é possível. É, realmente não é possível. Mais uma, vai. Se vier um item de 30 dólares, eu abro 10. Mas tem que ser um item de 30 dólares. Eu nem sabia que essa P150, Bengala do Tigre existia, mano. Mas não tem problema, não. Tá suave. Mentira. Talvez não seja tanto. Mas não tem problema. Covert. Essa, normalmente, dá boa, dá boa, dá boa. Para quem não sabe, caixa Covert só tem item Covert. O que é um item Covert? É um item de raridade vermelha no CSGO. Então, você pode notar que só tem skin de raridade vermelha. Nem todas são boas. Obviamente, porque uma M4x4, as imóveis, é safe. Agora, aquela CZ Victoria não é tão boa, não. É, realmente. Mas vamos abrir uma, vai. Vai dar lucro e depois eu abro 5. Ó, aqui o Conforme de Eu Gosto. A Cyrex, eu acho que não paga. Eu acho que não deu problema, não. Eu vou abrir 5 de qualquer jeito, não tem problema, não. Ah, vocês estão me criticando aí agora, mas confia. Tô falando, vai dar lucro. Olha, a Asimov é 70. Cara, 15 vezes 5. Ah, deu lucro. Só a Asimov pagou. 108, eu falei que ia dar lucro. É verdade. Uma caixa que eu gosto muito é a Team Spirit. Ela tá 17 dólares. Dá pra abrir 3? Não, 2, dá. Vamos de 2 mesmo. Gastando toda a nossa grana. Vamos ver o que a gente consegue. É, não tem muito bom, não. Bem, começamos com 700. Lembrando que já tínhamos ali a Asimov e a Vulcan. No total, 825. Aí você tira... Quanto que é 70 mais 60? Dá 130. É, não. Tamo na mesma. Tamo na mesma. Eu vou fazer um contrato de troca com esses itens que não me interessam, pra ser sincero. 65 dólares. Pra ganhar de 16 a 262. Deu ruim. Vou vender. Quer saber? Já vou retirar mais Asimov. Então, eu vou vender essa. Vou vender também essa Gucci. Não, vamo, vamo, vamo só agora... Vamo só brincar com esses 200 dólares. Hehehe, boy. Não precisa brincar com duas talons, tá ligado? Não precisa. Deixa elas ali quietinhas. Bem quietinhas na dela. Vamo, 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 vamo devagar. Agora, um passo de cada vez. Uma Blaze seria a Zica. Aí eu já, tá ligado? Coloco aqui 164 dólares. Aí é os gurinhos. Eita, safe. Beleza. De boa. Já tem aqui uma Blaze. Aí eu vou vender essa. Eu falei que ia deixar quieto. Eu falei. Mas eu vou brincar com aquela talon. Só que eu tô confiante. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Que essa caramba... Putz, mas aí é uma porcentagem não muito safe, né, velho? Mas eu vou tentar. É isso? Acabou? Acabou? Não! Quanto que deu aqui no total só pra... Eita, meu amigo. É, meu amigo. Olha, dá até pra brincar com essa talon também. Não deveria ter feito isso. Meu lucro já tava muito bom. Mesmo que eu perca, continuarei no lucro. Não tem problema. Mas eu vou arriscar. Vamo lá, meu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar. Acabou. Acabou. Rapaziada, vocês lembram o quanto que começamos? 700. Tamo com 1.700. Arredonda aí. Tamo com 1.700. Vamo lá. Antes de tudo. Eu prometi pra vocês que o sorteio desse mês seria um sorteio muito melhor que o sorteio do mês passado. Eu sei. Mas... Eu não vou cumprir com o combinado. Não irei sortear uma faca mais cara que aquela butterfly, mas irei sortear duas facas pra dois usuários do Cupom Dog. Dois usuários diferentes. Duas facas que, juntas, dão mais que aquela butterfly. Utilize o Cupom Dog. Não tô nem aí se você vai depositar 1 real ou 1 mil. Depositou? Preenche o formulário da descrição e participe do sorteio. Ou da M9. Doppler. M9 Doppler. Ou da Karambit. Karambit é aquecimento de aço. Então, aqui ó. Mais de mil dólares. Dá mil e... Putz, que dá mais que mil, mano. Dá muita grana. A Blaze fica com o pai. E essas duas vão pra vocês também. Ah, cachorro. Como que faz pra participar do sorteio da Asimov e da Vulcan que você falou? Você tem que seguir três requisitos que vai gastar tempo. Só tempo. Se inscreva no meu canal no YouTube. Cachorro 1337. Segue meu canal naquele site roxo. Eu não posso falar o nome, mas é esse daqui, ó. E me segue no Instagram. Você tem que fazer os três. Aí você vai no Instagram. Arroba cachorro 1337. E manda a print me seguindo lá no site roxo. A print mostrando que tá inscrito aqui no canal. Me siga no Insta, que eu vou ver. Aí eu vou escolher uma pessoa aleatória. E a pessoa escolhida vai levar as as imóveis e a Vulcan. De graça, tá ligado? Não precisa usar cupom. Não precisa fazer nada. Só faz isso. Deixa eu ver aqui. Ah, carambit. Ah, carambit chegou, hein? Ah, carambit chegou. Olha como vem. Pixi, minimal wear. Minimal wear, quase gold, hein? Perfeita. Na parte de trás tem um azul bacaninha. Tá ligado? E aqui tá... Mano, quase gold, hein? Só tem a ponta ali do azul. Tá safe. É minimal wear. Carambit de ouro. Vou aceitar. Guys, melhor coisa que eu fiz, mano. Olha como veio a M9. Phase 4, ó. Só explicando. Skin Doppler tem Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Ruby, Safira e a Black Pearl. Depois da Safira, da Ruby e da Black Pearl, é melhor que tem a Phase 4. Não, falei bosta. Nossa, falei merda. Quer dizer, não, falei... Expliquei tudo certinho. Mas isso não é Phase 4, isso é Phase 2. Aí eu... Isso daí eu falei bosta. Enfim, tem Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Aí tem Ruby, tem Safira, tem Black Pearl. Isso aqui é uma Phase 2, mano. Que tipo assim, depois das fases super raras, é a melhor que tem. Ela tem muito vermelha, tá ligado? Se você compara ela com uma Phase 1 ou uma Phase 3, nossa, ela é fenomenal. E, mano, só um ligue no Float. 0.00. Então, rapaziada, utilizem o cupom DOG. Porque o que eu tô fazendo esse mês, eu nunca fiz antes e nenhum outro youtuber vai fazer. Então, ó... Utilizem o cupom DOG. Repito. Duas facas. Sendo que eu já shortiei Baraneta Fake Safira. Mano, o que eu já shortiei esse mês? Não tá escrito. Participe. Tamo junto? Valeu, galera. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Coloca o Tchamon Face 3 e 7. Valeu! Tchamon Face 3 e 7. 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 Tchamon Face 3 e 8. 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 Tchau, tchau.